Barueri registra novo saldo positivo de geração de empregos, olha só que legal. Olá, de janeiro a junho deste ano, Barueri teve um saldo positivo de geração de empregos. Foram 5.660 novas vagas. As informações foram divulgadas pelo novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Governo Federal. Esse saldo é positivo porque teve mais admissões feitas na cidade do que demissões. Nos últimos 12 meses, o saldo foi de 25.457 novos postos de trabalho, também descontando as demissões que ocorreram no período. Lembrando que, semanalmente, a Casa do Trabalhador de Barueri divulga novas vagas de emprego e você pode conferir no portal Barueri e no setor amarelo do Ganha Tempo. Bem legal, né? Fique ligado em nossas redes sociais para saber tudo o que acontece na cidade. Até mais, tchau!